Oiê, aqui é a Luísa Rosa. Eu sou pianista, cantora, compositora e educadora musical. Comecei a estudar música lá com uns 14 anos. E nunca mais parei. Eu me formei em piano clássico na UFMG e piano popular na Bituca, em Barbacena. Daí pra frente, todos os caminhos que eu trilhei tiveram a ver com música. Eu fiz shows, cantei, fiz gravações. Participei de vários projetos de amigos e meus projetos próprios. Enfim, um monte de coisa que nem cabe nesse vídeo aqui. E esse ano aconteceu uma coisa incrível. Eu fui aprovada para participar da Scream Composer Academy na Grécia. E eu fiquei muito feliz. O curso, administrado por profissionais super gabaritados, com experiência na indústria musical, conta com aulas, masterclasses, mentorias. E é a parte que me deixou mais empolgada, que é a oportunidade de ter uma peça minha, original, gravada por orquestra. Ai, meu Deus. Eu não sei se você acredita em destino, mas o curso ia começar no dia do meu aniversário, que também é dia dos bombeiros, da independência da Bahia e o aniversário da Lince e Lohan. Mas, você já deve ter percebido que eu não fui. É, porque Grécia e alta temporada com euro não é pouca coisa. A boa notícia é que eu conversei com a organização do curso e eles garantiram a minha vaga para o ano que vem. Sozinha eu não vou conseguir. Mas, bora eja muito.